... 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 Dito, me diga uma coisa Você tá aqui no canto direito de Xeribá, né? Aham! Mas aqui não é tua área não, né? Aqui é onde eu fui criado Minha família foi toda criança Aqui no canto direito? Aonde que era a casa de vocês? Aonde aquela casa foi ali agora A casa do meu avó era ali Aí vinha um caminhão beirando essa estrada Passava um caminhão assim Eu nasci ali E onde era a pedreira Quando o Zé Russo explodiu A gente jogava pedra por aqui tudo Pra tirar pedra aqui pra... ... pras obras de burro É verdade que a rua das pedras foi encalçada toda Com as pedras daqui? Dizem, o Otávio fala, o Otávio que fez a rua das pedras Na casa do Otávio Do arquiteto tem uma pia feita de pedra Que saiu daqui Destruíram tudo isso aqui? É! Destruíram só não aqui como a cidade inteira, né? Agora me diga uma coisa Você às vezes vem aqui em Jeribá Dificilmente eu te encontro Aqui no canto direito Vem fazer o que? Pegar o marisco Nós estamos no Morro do Marisco Raul, tá vendo esse morro aqui? Aqui tinha uma trilha Que saia lá em cima Esse morro todo tinha muito cabrito Quando meu avô teve sete filhas Foram sete casamentos aqui Que era sexta e sábado e domingo de casamento Matava os cabrito A gente sentava aqui Tirava marisco Matava peixe à vontade Tinha horta Tinha roça Tinha o campo da aviação Que tinha um poço Que a gente ia rolando no barril até lá Pra vir pra trazer água pra viver Esse era o buzo Esse era o buzo bom Sente saudade? Muita! Mas toda vez que eu tenho saudade Eu vim aqui no canto Peço licença Dou abenço ao meu avô Minha avó Minha mãe Estão enterrados aonde? Lá em Santana E como era a casa de vocês aqui? A casinha de telhado baixo Em função do muito vento né Que é o que o Otávio implantou na cidade Pé direito baixo Telha velha Quintal cheio de casca de marisco gigante Caniço Muita galinha Pé de tartagiva Cozinha era dentro da casa? Dentro de casa Ficou uma lênia Banheiro Banheiro era dentro de casa A gente ficava sentado no trano Olhando o mar Acabava de soltar o barro Pegava o balde Vinha correndo Se lavava pegar o balde Ia lá e jogava lá no vaso E o... E quando dava a balestada? Vento forte? É igual hoje Não atrapalheva não? Não, não Nem maré alta não entrava lá? Não, o mar quando ficava de ressaca Rudeava a casa do meu avô Depois da ressaca A gente entrava na praia Catando brinquedo Desde a época Já existia lixo no mar Carrinho Bola Furada Boneca sem cabeça Já havia muito Você tem quantos anos? 57 Muita saudade? Muita Muita O que você acha? Búzios Aldeia de pescadores Para Búzios Cidade do turismo? Mudou em função de algumas coisas Búzios era um lugar de descanso Hoje é um lugar de badalação E depois que fizeram a Via Lagos Des popularizou a cidade Entrou a política Que deixou crescer a cidade de qualquer jeito Que eu tenho maior inveja de Paraty Que eu já te falei isso Que Paraty preservou seu patrimônio Búzios Pô Virou um lugar de especulação imobiliária De especulação de droga De muita gente Muito povo Muito tudo O que você faz na vida hoje? Eu? Além de pegar marisco Eu vivo Eu pego onda Gosto de pedalar Gosto de mergulhar Faço minhas artes para viver Reciclo Como é que tu faz isso? Como eu faço o que é arte? É isso Eu desmonto o barco Cato tudo na praia Rede, boia Tudo que eu vejo que dá para trabalhar Já fiz muito brinco com casca de marisco Muito Parabéns Obrigado Me diga uma coisa Você tem os olhos claros Uma pele clara O busiano característico é mais moreno Tem os olhos mais escuros Que mistura tem essa de sangue em você? É um pouco portuguesa e um pouco espanhola Não teve índio não, né? Não Se bem que o irmão do meu avô A mulher dele Eram cinco casas Do Zezé de Mirica, meu avô E dos irmãos deles Doze atrás dessa casa grande aqui, né? É, indo em direção a Tucuns A casa do meio ali na entrada onde eu estuvei Ali tinha uma casa antiga e tinha uma senzala Tinha uma senzala ali E existe essa porta até hoje em uma das casas que me falaram Que o cara pegou a porta quando comprou E fez a porta da casa dele Mas é difícil de ter, né? Difícil de acreditar Quando começaram a fazer esse condomínio Quando eu vi os cara cavucando eu corri ali Cara, eu perdi alguma coisa Eu perdi a relíquia da minha família Como assim não? Aqui deve ter alguma coisa enterrada em meus avós Aí achei casca de sacuritá grande O que é sacuritá? Sacuritá é um crustáceo que dá aqui junto com o marisco É muito bom, muito forte E tinha outro pedaço de vidro, umas coisas ali Mas se cavar bem ali ainda acha algumas coisas Uns sambaquis dos anos Fala aí sambaqui Outro dia um garoto me falou Que lá no canto esquerdo Embaixo daquela arrueta Tinha um sambaqui Começaram a pesquisar E aí realmente desapareceu a pesquisa É, como tudo no Brasil, né? Lá eu já vi crânio de índio Eu trabalhei no condomínio na ferradurinha Tinha uns caras fazendo obra Achava crânio, osso de índio enterrado lá Não, mas na verdade o nosso planeta Terra É um cemitério gigante, né? De bilhões de anos, tem tudo enterrado E o cara outro dia tava limpando o quintal dele Vou jogar fora, vai jogar fora Não existe jogar fora Tá dentro do planeta Vai jogar fora aonde? Terra, faz adubo Não é que joga fora É isso aí, Sérgio Ah, você autoriza usar sua entrevista na internet? Claro Obrigado De nada Tudo Oi, Solano, compadre Meu nome é Fabiano Ferranti da Costa Sou morador aqui do canto esquerdo Tô com 49 anos Quase meio cedo E tem histórias aqui que, né? Se o povo não revivar essas coisas, né? Vai ficando no esquecimento Esse cantinho esquerdo Onde todo mundo vê aí, né? As casas, umas mansões Era tudo sambaqui Eu tinha... Tô com 49 Tinha 10 anos de idade Chegou um casal de arqueólogos aqui A gente tava surfando aqui, brincando Aí começaram a fazer um buraco Né? Curiosidade Fomos lá olhar Um buraco de areia Vamos pegar onde? Aí voltamos Buraco de areia Chegou de tarde Era um esqueleto deitado dentro do buraco E eles tirando a areia com um pincelzinho Aí a gente começou a fazer perguntas Um esqueleto A gente, a criança Nunca tinha visto um esqueleto Uma pessoa, né? Fomos até meio... Um choque assim A gente moleque E o cara falou que tinha um monte Aí deixou a gente mais em choque ainda Pô, tinha um monte de esqueleto Aonde a gente brinca? Nessa área toda de casa Onde tá todas essas mansões Nas construções Caminhões à noite Caminhões à noite grandes Nesses truncados grandes Tiraram muito fêmur Muita cabeça Dos índios antigos Ninguém sabe que povo era Botaram tudo nos caminhões E levaram Sendo que no meio do caminho Caiu uma cabeça Um crânio gigante Que uma senhora Não sei o que ela fez Mas um crânio gigante Nossa Mas são coisas que Um casal que era arqueócrata Eu não sei dizer pra vocês Não é possível encaixar Mas eles falaram que iam Interditar o morro Que isso aqui era um sambaqui Que era uma relíquia Não sei o que aconteceu com eles dois Nunca mais voltaram E não tem em nenhum jornal de buz Isso não Isso é uma história que meio que enterraram Porque precisavam fazer essas monções De frente pro mar Aí ó Tudo sambaqui Depois o senhor vai A câmera ali vai mostrar mais pra frente É... O sinal de sambaqui É... Conforme a... A terra que você vai vendo Que tem uma parte que é oriço Que eles enterravam com os... Não sei porque Era um ritual deles Conchas, né? Oriço E ali Vai ver ali na... Na beira da praia Da pedra ali ó O senhor vai ver que tá tudo ali Falando Oi, tô aqui Um sambaqui Obrigado História de buz Mas... História que tá sendo devagarzinho Enterrada, né?